E aí galera, está começando então mais um programa Estúdio Fitness, estamos de volta, né Dai? Com certeza, estou muito feliz hoje porque estou na seleção brasileira, com duas ginastas. Eu vi, além de você ter ganho um prêmio aí de técnica londrinense, rolou isso também, não rolou? Não, agora eu entrei para ganhar um dinheirinho melhor como técnica. Olha só que bacana, hein, quanta notícia boa, assim como as matérias que vão rolar no programa hoje, confere aí. E aí 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 Se estamos de volta, é isso que vai rolar no programa hoje. E vamos começar com MMA, é isso mesmo, Dai? Isso mesmo. Eu não quis blá 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 dessa vez, hein? Direto pra porrada. Já parti pra ação, com certeza. Ah, eu quero conferir. Roda aí. Se você tá acostumado a ver aqui no Estúdio Fitness a história das modalidades e a vida dos atletas, esquece isso, porque hoje eu não estou de lero-lero e quero ir pra ação. Mas pra isso, eu preciso de lutador de MMA. E hoje eu estou aqui com dois lutadores que vão nos ensinar mais sobre as regras e como fazer os movimentos corretamente. Estou aqui com o Lutador Neto, ele que é campeão no MMA, não poderia ser pessoa melhor pra me ensinar a lutar, não é mesmo? Maravilha, maravilha, Dai. O que que eu preciso saber pra começar a lutar o MMA? Vamos lá, é, pra você começar a lutar o MMA, que é uma mistura de artes marciais, você precisa começar a treinar alguma arte marcial. Boxe, kickboxing, jiu-jitsu, judô e depois unificar elas, tá? Fazer o MMA que você pode dar golpe traumático no chão, se a luta se desenvolve em pé, tem a luta também na grade. Então assim, na verdade as regras são completas, você pode usar desde a luta em pé com golpe traumático, como as sinalizações no solo, quedas do judô, da luta olímpica. Então é um esporte que é muito, a riqueza de técnicas é muito vasta, é muito grande. E como que é um treinamento de MMA? Bom Dai, o treinamento de MMA, assim como eu disse, ele é muito rico, né? Então você tem que treinar boxe, você tem que treinar muay thai, você tem que treinar queda, que vem diretamente do wrestling, da luta olímpica, judô e a defesa da queda também, pra não ser colocado no chão, jiu-jitsu. Então assim, você tem que ser um super atleta, tem que treinar basicamente todas as artes marciais. Então quem é do MMA tem que ter feito alguma luta antes, alguma arte marcial antes, é isso? Sim, perfeito. Assim, muitos campeões atrás do MMA, eu comecei, assim, difícil de pequeno judô, mas eu comecei no boxe, depois parti pro jiu-jitsu e fui melhorando minhas habilidades, porque eu vi que eu precisava ser bom no chão, ser bom em pé, ter condicionamento e uma coisa muito importante pro atleta de MMA é ser guerreiro, porque é uma luta diferente das outras, né? É uma luta contundente. E quais são os golpes mais usados então no MMA? Bom, como eu disse, assim, é difícil eu dizer o golpe mais usado, mas basicamente você tem que ter um boxe básico, né? Pra se movimentar, saber se defender dos socos e no chão também você precisa saber um jiu-jitsu sem kimono adaptado. Então você vai ter que saber se virar por baixo, fazer uma guarda, pé na virilha, saber levantar e também saber pegar também sem kimono, mata leão e esses golpes aí, aí vai longe. E vale tudo mesmo, em pé, sentado, deitado, vale tudo. Na verdade esse nome vale tudo foi no começo do esporte, foi criado esse nome porque não tinha muitas regras mesmo, daí. Então assim, valia cabeçada, valia chutar o oponente no chão, a cabeça de quatro apoio. Hoje em dia o MMA, que é mistura de artes marciais, Mixed Martial Arts, como eu disse, é um esporte muito rico, então você tem que treinar tudo e as regras mudaram. Então assim, quando o adversário tá de quatro apoios, com os apoios no chão, ó, aqui eu tô de quatro apoios, um, dois, três, quatro. Eu não posso levar a joelhada na cabeça, nem levar chute na cabeça, você não pode me chutar. Um exemplo das regras, existem golpes também que são proibidos, tá? É um bate-staca de frente, que é um golpe que eu pego o adversário e coloco a cabeça, ergo assim e jogo ele no chão com o meu peso, de frente. É um golpe proibido. Entre outros também, a cotovelada de cima pra baixo também, ela é proibida. Então as regras, ela é feita realmente pro bem-estar do atleta? Perfeito. O esporte é um esporte contundente, é um esporte muito emocionante e essas regras foram evoluindo pro bem-estar do atleta, né? Porque assim, o atleta não vai ter uma longevidade ele lutando sem regras, né? Sem luva. Então assim, e também o lado comercial também, porque o MMA ganhou essa notoriedade por ter regras, por ter comissões atléticas e ter divisões de peso. Porque uma grande marca, uma grande empresa não vai patrocinar um evento sem regra. Com certeza. Então assim, a coisa melhorou pra alcançar a grande mídia e hoje a gente tá colhendo os frutos aí. Eu sou old school, eu rui o osso lá atrás, na época do Vale Tudo também. Eu tô vendo que a luva é diferente, né? Os dedos, eles ficam pra fora. Então essa luva é diferente por quê? Pode dar uma dedada por isso? Dedada não pode dar. Assim, foi você ter falado. O golpe no olho, você colocar o dedo no olho é um golpe ilegal, passível de desclassificação. Legal. A luva. A luva é diferente da luva de boxe e de outras modalidades de luta, porque eu preciso ter o pega, ó. Eu preciso ter pegada, entendeu? Pra eu executar os golpes de jiu-jitsu, a luta de solo. E escorrega, né? E também bater, tá? Proteger a minha mão. Então por isso que a luva, ela tem essa, esse formato aqui, ó, com pegada nos dedos, tá? É uma luva própria pro MMA. Que daí não escorrega, né? Não escorrega. Eu não posso segurar a tua luva na hora da luta, isso é falta também. Você falou das regras? E os equipamentos de segurança? Já que a gente tá falando da luva, quais são os equipamentos de segurança? Ótimo. Eu gosto muito de falar da segurança do MMA, porque muita gente às vezes não conhece, né? Então, assim, primeira coisa, se é MMA profissional, exames médicos, tá? Ressonância, anjo, ressonância, ressonância de crânio, exame de sangue, e eventos grandes, antidoping também, tá? Aí vamos pras proteções do atleta, né? Coquilha, que é o protetor genital. Mulheres, protetor de seio. Pra ambos os sexos, protetor de boca. E no esporte profissional, no MMA profissional, a comissão atlética, quem tá promovendo o evento, passa a vaselina, pra não ter tanto atrito nos golpes. Mas não chega a ser uma proteção, é apenas, vamos dizer, um cuidado, né? Mas eu, que nunca fiz nenhuma luta, você acha que eu conseguiria aprender alguma coisa hoje? Ah, consegue. A gente dá jeito pra tudo, menos pra morte, né? Eu vou tentar aprender alguma coisa, né? Porque eu não sou desse mundo, gente, ó. Sou da ginástica ritmo, é uma coisa mais clássica, né? Os esportes se fundem, vai dar certo, vamos treinar. Então vamos lá, então. Joga esse jab aqui, de esquerda, no mini. Isso, no rosto mesmo, velho. Isso, isso, de novo. E você vai chutar lá na minha perna, na base da coxa, tá? Então, ó, jab de esquerda, defendeu com essa mão, a mão aberta. Aqui, isso. Defendeu, voltou com ela fechada. Vai lá. Pro lado, velho. Tá cá, isso, de novo. E chutei lá na perna. Então você vai chutar a perna do pai, vai lá. Jab, e chutou na perna. Boa, garoto. Jab no rosto. Jab no rosto, chutou na perna. Boa. É isso aí, gente. Eu já aprendi bastante por hoje. Agora eu vou deixar para os campeões e sair de cena. Olha só que top, hein? Você vai te contratar desse jeito, hein, Dai? Você viu só? Tô fera. Toma cuidado comigo, hein? Vou te contratar com a minha segurança. Fechou? Fechou. Toma cuidado vocês agora, hein? Você já sabe qual é o contato, né? Instagram, Facebook, beleza? Não sai daí que nós já voltamos com mais Estúdio Fitness. Tchau, tchau. 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 Obrigado.